Estamos aqui junto com os irmãos, participados de um culto abençoado. Irmão Paulo, vamos acertar aqui no contrabaixo. Contrabaixo, por favor. Contrabaixo, por favor. Contrabaixo, por favor. Contrabaixo, por favor. Sem medo de mim Sem medo de mim Sem medo de mim Sem medo de mim Não me enreça Eu diminuo Que a valença Eu me constranja Com a tua glória E com o seu amor Que me enreça Com a tua glória Que ele reza Que eu te lua Que ele apareça Eu me constranja Com a tua glória Com a tua glória Definita verdade Sem medo de todos Mas... 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 Mãe de ti 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 Tua, que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, E todo o meu amor, infinita humildade, ferro de dor. Tua, que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, Que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, E todo o meu amor, infinita humildade, ferro de dor. Tua, que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, E todo o meu amor, infinita humildade, ferro de dor. Tua, que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, Tua, que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, E todo o meu amor, infinita humildade, ferro de dor. Tua, que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, Tudo o meu amor, infinita humildade, ferro de dor. Tudo o meu amor, infinita humildade, ferro de dor. Tula, que o kau favor, infinita humildade, ferro de dor. Tua, que me amareça, que eu me gostar, com a tua glória, Tua, que eu tecü, ela da tua glória, E de Vermont. Como eu te amo, como eu te quero Dinheiro me prostre ao teu pé Na minha vida eu te conto O que sou totalmente Deus O que sou totalmente Deus Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero Dinheiro me prostre ao teu pé Na minha vida eu te conto Tudo que sou totalmente Deus Tudo que sou totalmente Deus Eu te amo Talvez você entrou aqui nesta noite E ainda não disse essas palavras do Senhor Jesus Talvez você entrou aqui nesta noite Com tanta ansiedade Com tanta preocupação E você declarou ao Senhor Irmãos, tudo aqui é pra honra e glória do Senhor Jesus Porque Deus e Ele para Ele são todas as coisas Que nós diminuamos aqui neste lugar E que seu nome seja exaltado Diga isso nesta noite Diga isso nesta noite Diga isso nesta noite Diga isso nesta noite Aleluia! Agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade.